...especial do Paraíba de Prêmios desse domingo, dia 18 de outubro, em homenagem a todos os professores. Preste a comemoração, gente, o Paraíba de Prêmios preparou, olha, só prêmios e perdidos. Você pode ganhar 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil reais no segundo prêmio e 5 mil reais no terceiro prêmio. Já no quarto prêmio, um lindo HB20 Sedan, tá? E tem mais 20 rodadas da sorte de 250 reais. Garanta já o seu certificado de contribuição por apenas 5 reais. E todos os prêmios são dupla chance, olha só. Nossa extração deste domingo, dia 18 de outubro, em homenagem a todos os nossos professores. E essa homenagem vai começar agora com um lindo HB20 Sedan no quarto prêmio, que pode ser totalmente seu. Mais 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil no segundo, 5 mil no terceiro. 20 rodadas da sorte de 250 reais. E esse topástico HB20 Sedan no quarto prêmio. Com 5 reais e dupla chance, sua sorte está aqui.